Música Confira agora os bastidores do Media Day A camisa é top, mas a rapaziada é estragada Música Música Lindos, lindos, lindos Ó, fiquei 3 horas fazendo porra na porra do salão lá Salão fera no Barra Shop 3 cheques de 300 reais que eu paguei Não adiantou? Não, não adiantou Música É, serve um bom modelo né cara Sorrisinho, sorrisinho Vai cara Agora é sorrisinho, isso, vai Igual o artilheiro mesmo Qual é a comemoração, como é que tu comemora? Eu comemoro o gol, não faço gol, não sou da assistência Música 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 Então o que? Tá aquele arrepiadinho que ele chegou, sabe? Aquele que tu deixa arrepiadinho assim Tá maluco Música Mexer mais? É Não, fica assim ó Tá brincando Fazer gol da assistência O melhor amigo do elenco Luiz Henrique Pô, mas feio do elenco Deixa eu ver Tá difícil Caraca, tem muita gente feio mano aqui Só não me incluindo que são dos mais bonitos Mais bonito Mais feio do elenco Vixi Jogar no Botafogo é? Sonho Ele é bonito, mas botei ele aí agora Ah é Quer atrairar comigo? Agora se fodeu agora Ainda bem que eu sou bonito na moral Ainda bem que não sou Tem uma latinha dessa Onde nós vamos começar Música É minha vez Tirar foto Que o Chiquinho Por que que tu me trata assim? Eu pidei moral ainda Nas paradas Ainda Quem foi o Marcey? O Marcey e o Hugo Desparado Ele e o Adrioso Mas o Adrioso é meu parceiro Porra, não posso deixar ele mal não É do Linton Santos Tem a responsa E aí O modelo cheirou O modelo Vai fazer Não, mas ele não quiser Ele é making of também Você sustenta um pouquinho né Tchau, tchau.